Os Estados Unidos anunciaram ajuda ao Estado do Amazonas, que passa por um colapso no sistema de saúde. A iniciativa do governo americano com o setor privado arrecadou cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Segundo a Embaixada Americana, no Brasil, esse dinheiro vai para a construção de usinas, para a produção de oxigênio. O desabastecimento do produto foi um dos motivos que geraram o caos na saúde do Amazonas. O governo americano também anunciou a doação de insumos hospitalares e equipamentos de proteção aos profissionais de saúde brasileiros. Ainda de acordo com a Embaixada, os Estados Unidos mantêm conversas regulares com o governo brasileiro sobre a situação em Manaus.